Música 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 Amor Vamos lá. E muito importante. São promígado 22 anos. Não passa aqui, para onde é, há o tremendo tenhão, há o papo semelhante, mas em nome de Alain e Adelice, quando o primeiro, que não está com a Diab, há o pessoal, por exemplo, a assinou, usou a rechadinha, todos os filmes, para cá da sala, para cá da férias do outro, E o próximo ano, o próximo ano, o regalo sem filha, Como o meu casado, o meu novo estado, o meu querido, 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 o meu querido. A minha bebeia, a minha guarda, como isso, A minha bebeia, a minha guarda, A minha guarda, A minha guarda. A minha guarda, o meu querido, O meu querido, o meu querido, Música Música Amém.